Para acompanhar a moqueca capixaba que eu já ensinei a vocês por aqui, tem que ter pirão, não é mesmo? Hoje eu vou ensinar para você um pirão de peixe delicioso, feito de forma um pouquinho diferente, mas que vai ficar especial. Bora para a cozinha? Para começar o pirão, eu vou fazer um caldo com aparas de peixe, o ideal que seja peixe do mar, água, tomate, cebola, os talos e as raízes do coentro, pimenta de cheiro e suco de limão. É bem comum ir retirando o caldo da moqueca e com ele preparar o pirão, mas hoje nós não vamos fazer isso. Vamos deixar o caldo na moqueca e servir junto com ela e preparar um caldo de peixe, utilizando a cabeça e aparas, bem saboroso para fazer o pirão. Já transferi a água para a panela, vou entrar com os legumes e ervas grosseiramente picados, o tomate, a cebola, o coentro e a pimenta de cheiro e vou espremer um pouco de suco de limão. E vou entrar também com os pedaços de cabeça de peixe, que eu já comprei assim na peixaria. Só lavei muito bem e tirei os óleos. Os óleos podem deixar o caldo amargo. Vou levar ao fogo e assim que levantar a fervura, vou deixar cozinhar de 15 a 20 minutos no máximo. Perceba que, para preparar o caldo, além da cabeça e das aparas do peixe, eu escolhi sabores litorâneos brasileiros, que já remetem ao sabor da moqueca. E outra dica importante é não deixar o caldo de peixe ficar cozinhando muito tempo. Nós queremos um sabor bem fresco. Depois de 15 minutos cozinhando, esse caldo lindo, bem perfumado, já vou desligar. Vai formando essa espuma sobre o caldo. Pode ir tirando durante o cozimento. Agora é só esperar esfriar um pouco para coar e tirar a carne do peixe. O caldo já está pronto para uso. Já transferi aqui para o prato os pedaços de cabeça de peixe. E eu vou aproveitar essas carninhas que ficam nas reentrâncias, que são uma delícia no pirão. E para o pirão, além do caldo de peixe e das carninhas da cabeça do peixe, vamos precisar de azeite, alho, colorau, farinha de mandioca, coentro, sal, pimenta do reino e molho de pimenta. Mais uma dica para o seu pirão ficar perfeito é deixar ele bem temperadinho. Capriche nos sabores, capriche na pimenta. É ele que vai realçar os sabores do prato no final. Para agilizar o cozimento do pirão e para não empelotar também, vou hidratar a farinha na água. Só colocar umas colheradas de farinha e misturar. Para este tipo de pirão, que a farinha tem que cozinhar, dissolver, para o pirão ficar bem cremoso, o ideal é uma farinha de mandioca bem fininha. Se a farinha que você tem por aí for um pouquinho mais grossa, passe por uma peneira fina e use só a parte fininha, para o pirão ficar mais liso e mais gostoso. Na panela, já coloquei um pouco de azeite, já está aquecido, vou refogar rapidamente o alho. Entrei também com colorau, que tem que tomar cuidado para não queimar, e já vou entrar com o caldo de peixe. E aqui eu já vou temperar sal, pimenta do reino e umas gotas de molho de pimenta. Lembre que o pirão deve ser bem temperado. Está gostando deste vídeo? Então se inscreva no nosso canal, curta, conte para todos os seus amigos do canal Nando na Cozinha. E não se esqueça de clicar no sininho, para ficar sempre por dentro do que acontece por aqui. O caldo voltou a ferver, vou entrar com a carne do peixe e com a farinha que foi hidratada. Não vou entrar com ela toda, vou colocar umas três colheradas. Vou misturar bem, a farinha vai dissolvendo, vai cozinhando e vai dando ponto no pirão. Se for preciso, eu entro com mais depois. O pirão ainda está muito líquido, eu vou entrar com mais umas duas colheres de farinha. O pirão já está ficando cremoso, quase no ponto, mas ainda tem farinha crua. Dá para perceber visualmente, dá para ver as bolinhas de farinha. Ele fica no ponto, quando essas bolinhas de farinha sumirem. Então eu deixarei ele cozinhar mais um pouco, reduzir para chegar no ponto ideal e na cremosidade ideal. O pirão já está cozido, já deu a liga, já cozinhou a farinha. Já vou desligar e finalizar com um pouco de coentro picado, para dar frescor. E acertar sal, pimenta e é isso, já está pronto para servir. Eu gosto do pirão bem molinho. Se você gostar, coloque um pouco mais de farinha. Eu falei lá no início, que uma moqueca sempre pede um bom pirão. E é isso mesmo, principalmente se for uma moqueca capixaba. Mas é claro que você pode servir o pirão de peixe com outros preparos. Um peixe assado, camarões, o que você desejar. Até a próxima. E até a próxima.